Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de chocolate com recheio cremoso de limão. Sabe aquele recheio maravilhoso de limão que já está no canal? Para você que ainda não viu esse recheio de limão que vai apenas três ingredientes e fica incrível. Vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Para essa receita desse bolo de chocolate nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de cacau em pó 50%, pode ser o 100% de fermento também. Eu só não aconselho a fazer essa massa com o achocolatado porque vai ficar muito doce, tá bom? 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de fermento em pó e aqui eu tenho 200 ml de leite e 150 ml de óleo. Está morninho. Já misturei os dois, levei para o fogo e deixei dar uma aquecidinha só para amornar, tá bom? Então aqui nós já vamos começar essa massa. Não vou bater na batedeira, não vou bater no liquidificador, mas você, se você quiser, você pode bater na batedeira e pode bater no liquidificador sem problema algum, tá bom? Então aqui nós colocamos o açúcar, agora a gente colocou o cacau em pó, vamos colocar o fermento e a gente vai dar uma mexida nisso aqui para misturar esses ingredientes e fazer tipo uma farinha. Gente, esse bolo fica maravilhoso. Se você quiser fazer esse bolo de limão, eu também vou estar deixando na descrição desse vídeo uma receita maravilhosa de bolo verde de limão, tá bom? Você vai ficar com as duas opções para vocês estarem fazendo. Você pode fazer tanto a de chocolate como eu estou fazendo hoje e você também pode estar fazendo a de limão que eu vou estar deixando o link na descrição que eu já gravei para vocês e ficou uma receita incrível. Aqui nós já vamos colocar os ovos e o leite com o óleo, que eu já dei uma aquecidinha no fogo, só que assim para amornar, tá bom? Agora a gente vai mexer bem essa massa, olha só que massa incrível que fica de chocolate. Eu bati uns três minutinhos misturando sempre assim com a mão mesmo, mas eu volto a repetir. Se você quiser bater no liquidificador ou em batedeiras, pode bater sem problema algum, tá bom? E não vai ficar cheirando ovo? Não fica, gente. Os meus bolos nunca ficam cheirando ovos, mesmo batendo assim na mão mesmo. Então aqui a gente vai colocar nessa forma, eu não lembro a medida dela certinho, mas na descrição vai estar certinho a medida dessa forma para vocês. Se eu não me engano ela é 30 por 6, tá bom? Untada e enfarinhada. Se você não quiser colocar a farinha, você pode estar colocando também aqui para, no lugar da farinha, o cacau em pó 50 por 6. Então a gente vai colocar toda essa massa aqui, olha que massa linda que fica. Vai ficar uma massa bem black, bem pretinha mesmo, do jeito que eu gosto. Eu não gosto de bolo de chocolate aguado. Sabe aquele bolo que você vai comer e é uma cor aguada, assim, de chocolate? Eu não gosto. Eu gosto de bolo de chocolate bem chocolatudo mesmo, bem escurinha a massa. Então aqui a gente vai espalhar para deixar bem uniforme. Agora vai para o forno pré-aquecido, 180 graus por 35 a 45 minutos, mas você fica de olho, porque cada forno tem uma chama diferente. Quando a sua casa estiver cheirando o bolo assado e o seu bolo estiver crescidinho e douradinho, você faz o teste do palito, faca ou garfo. Espetou, saiu sequinho, é sinal que o seu bolo já está pronto para ser tirado. Então vamos lá? Olha só, o nosso bolo já assou. Olha que lindo que fica. Eu poderia estar montando um bolo inteiro para vocês estarem vendo, mas eu vou montar os potinhos, que é o que vocês estão mais me pedindo. E com base nos potinhos, vocês podem estar montando o grande também. Para essa receita, nós vamos usar esse recheio que já está no canal, que é o recheio de chocolate, que não vai ao fogo. E olha só como ele fica cremosíssimo e eu congelei. Se vocês olharem a receita aí no canal, já faz um tempinho que eu postei e eu congelei e hoje eu descongelei para a gente estar fazendo esse bolo. Esse recheio de chocolate é incrível. Para quem não viu essa receita, eu vou deixar na descrição do vídeo. Gente, fica tudo na descrição. Os ingredientes e os links das receitas que eu estou usando, tá bom? Nós vamos usar também para fazer esse bolo, o nosso recheio maravilhoso de limão, que já está no canal, que é feito com o suco tangue. Olha isso, gente. Olha a textura desse recheio de limão, que incrível que fica. Para quem não viu esse recheio de limão também, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link desta receita. Aqui eu tenho 250 ml de suco de limão, também é o suco em pó tangue, tá bom? Eu diluí ele aqui em 250 ml de água e adocei um pouquinho de acordo com o meu gosto. Se para o seu gosto estiver bom, você não precisa colocar açúcar. Aqui também eu tenho 100 gramas de raspinhas de chocolate, ó, que eu raspei com a faquinha mesmo, porque vocês me perguntam, Nhi, como é que você fez essas raspinhas? Foi só ir passando assim e ficou desse jeitinho para a gente fazer a decoração. Eu tenho aqui também 100 ml de chantilly batido, que eu já bati, já coloquei na manga para facilitar e para o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Então aqui eu vou arrumar tudo para a gente começar a fazer essa receita, que é maravilhosa. É um bolo de chocolate recheado com recheio cremoso de limão e creme bem cremosinho de chocolate que já está no canal. Então é um bolo incrível que você pode pôr só esse recheio de chocolate ou pode pôr só esse recheio de limão. Fica a critério de vocês, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui e já já eu volto. Aqui eu tenho os potinhos, ó, esse aqui tem 120 ml, tá bom? As pessoas hoje em dia estão preferindo comprar em potinhos menores assim para comprar e já consumir e ficar saciado. As pessoas não estão querendo comprar pedaços de bolos muito grande porque tem o desperdício e enche muito rápido e a pessoa joga fora. Então aqui esse potinho tem 120 ml e eu tenho esse potinho aqui que tem 100 ml, ó. Esse aqui já vem com a tampinha grudadinha. É só você montar o bolo aqui e fechar, tá vendo? Então nós vamos começar montando primeiro por esse aqui de 120 ml. Aqui eu tenho um cortador, mas se você não tiver o cortador, você pode estar usando o copinho também para você estar cortando. Você utiliza o próprio copinho para você cortar. Então aqui eu vou cortar já o bolo, ó. Esse bolo ele fica bem fofinho. Olha como ele fica alto. Fica maravilhoso para fazer os bolos de pote. Então aqui eu vou cortar em pedacinhos, ó. Tá vendo? Procura cortar sempre do mesmo tamanho ou você também pode esfarelar esse bolo, tá bom? Coloca um pedacinho desse bolo no fundo. Aqui a gente vai molhar com o nosso suco de limão. E vamos colocar o nosso recheio aqui dentro. Vamos começar primeiro com o recheio de limão. Olha só. Esse recheio de limão já está no canal. Eu volto a repetir, para quem não viu esse recheio de limão, o link da receita está na descrição do vídeo, tá bom? Olha só. Agora você vem com mais uma fatia do bolo. Molha. Bem molhadinho, para ficar como se fosse um pavê mesmo. Eu gosto de bolo bem molhadinho. e aqui a gente vem com a camada do recheio de chocolate. Esse recheio de chocolate também já está no canal. Então, para você que está entrando agora e não viu esse recheio, eu também vou estar deixando na descrição o link desse recheio para vocês. Então aqui, eu vou tirar esse bolo. E em cima desse recheio de chocolate, a gente vai colocar o chantilly. Ninho, eu não sei bater chantilly. Como que eu faço? Eu vou estar deixando também na descrição do vídeo como se bater corretamente o chantilly. E agora, a gente vai finalizar isso aqui com a raspinha de chocolate. Você pode também estar finalizando com raspinha de limão, tá bom? Fica a critério de vocês. Olha só que maravilhoso! Quando vocês forem montar para venda, tem muitas pessoas que me perguntam, Nhi, você não fechou o pote. Então, hoje, o que acontece? Eu enchi demais. Então, se eu fosse fechar o pote, ó, tá vendo? Não daria. Ia amassar tudo. Então, você... Como eu estou fazendo para a demonstração para vocês, eu deixo ele mais altinho. Mas, quando você for fazer para vender, você vai calculando as camadas para ficar bem menos. Para quando você for colocar a tampinha, você poder fechar sem que amasse o seu bolo. Tá bom? Então, vamos montar mais um. Aqui, nesse caso, dessa forminha, já é bacana. Por quê? Tá vendo? A tampinha é alta. Mesmo que a sua decoração fique altinha, vai dar para você fechar tranquilamente, porque ela é alta a tampinha, tá vendo? Então, vamos lá. Esse aqui, vamos começar diferente. Esse, vamos começar com recheio de limão. Aí, a gente vem com o bolo. Esse vai só uma camada de bolo, porque o potinho, ele é mais rasinho, tá vendo? A gente vai umedecer isso aqui. E agora, a gente vem com uma camada do creme de chocolate. Esse creme de chocolate, ele fica tão gostoso, gente, que ele parece aquele sorvete, sabe? Aquele chicabon. Nossa, fica muito bom mesmo. E você pode estar congelando sem problema esse recheio. Por 30 dias, ó, o meu estava congelado. Eu descongelei, ele manteve a mesma textura. Então, realmente, vale muito a pena vocês estarem fazendo. Agora, eu vou tirar esse bolo daqui. Aqui também, da mesma forma, a gente vem com o chantilinho. E coloca as raspinhas de chocolate. Lembrando que você pode colocar as raspinhas de limão também. E aqui, ó, a facilidade que eu falei pra vocês. Com uma tampinha alta, você pode fechar sem problema algum. Bacana, não é? Então, eu vou fazer assim com mais alguns deles. E vou montar um maior também. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só a nossa receita de bolo de chocolate com limão finalizado. Eu fiz várias opções aqui pra vocês estarem vendendo. Aqui tem um pote de 1 kg. Você pode estar vendendo cada kg desse bolo por 40 a 50 reais. Porque ele é um bolo bem sofisticado. Ele vai o recheio de limão que nós fizemos e já está no canal. Ele vai o recheio de chocolate também, que não vai o fogo, que já está no canal. Eu vou deixar os dois links dos vídeos pra vocês na descrição. Eu fiz esse aqui também. Ele tem também 1 kg. E eu coloquei dentro do potinho, montei. E aí, eu desenformei e decorei também. Vocês podem também estar vendendo a 45 ou 50 reais o quilo desse bolo. Porque realmente ele vai recheios muito bons. Aqui tem a opção de potinho. Esse aqui tem 120 ml. Você pode estar vendendo a 4,50 a 5 reais. E esse aqui tem 100 ml. Você pode estar vendendo a 3,50 ou 4,50. Então, são várias opções de venda pra vocês estarem trabalhando aí. Como eu fiz os potes grandes, não fiz muito potinho. Mas, se vocês forem fazer só potinhos, vai render muitos potinhos pra vocês estarem fazendo e vendendo. Tá bom? A validade desse bolo é de 5 dias, mantido em geladeira, até a hora de servir ou vender. Então, aqui a gente vai dar uma colherada dentro desse aqui, ó. Pra vocês verem como fica gostoso. Olha isso. As camadas ficam certinhas. Esse recheio de limão é incrível. Com esse aqui de chocolate, caiu super bem. É um bolo que realmente vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo. Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita.